Enganaram-nos quando nos disseram que não iria haver verão. Afinal de contas, as temperaturas altas vieram para ficar. A primeira coisa que nos vem logo à cabeça é praia ou piscina. E o que é que é indispensável para estes dias? O biquíni colar. Vamos saber quais as tendências deste verão. Estampados, coloridos, lisos, com alças, sem alças, biquinis ou triquinis. São de várias as formas e feitiços. O que importa é que goste deles. E sejam, acima de tudo, confortáveis. Margarida, este espaço faz o delírio de qualquer mulher. Uma mulher não pode ter apenas um biquíni. E nós aqui perdíamos logo. Comprava um, dois, três, quatro. Fala-me um bocadinho das tendências deste ano. Este ano usam-se biquinis muito coloridos. Por acaso temos sorte porque cada cliente que vem cá fica sempre indecisa. O que é bom. Gosta sempre mais do que um. Este ano a moda é muito de triquinis e de caicais. Por exemplo, um triquini. Este é um triquini muito colorido. E temos igual para as filhas. Pois porque vocês, a produção é nacional, é preciso realçar. E vocês fazem tanto para mãe como para filha e também para menino, não é assim? Para pais e para filhos. Este ano é a novidade, sim. E fala um bocadinho das cores, porque estas cores são cores muito vivas. São as cores de 2013. Sim. Os amarelos e os cor-de-rosa, por exemplo, usam-se imenso este ano. Os folhinhos também estão muito na moda. Portanto, está aqui um biquíni com folhinhos, quer embaixo, quer em cima. E depois são cores muito fortes e muito carridas. Nós temos praticamente biquinis únicos. Por isso, nós compramos tecidos, uns x metros de tecidos. Começamos por fazer a nossa coleção. Se chega para todos, muito bem. Porque só fazemos um S, um M e um L. Se não chegar, passamos a um tecido diferente. Portanto, é muito raro haver biquinis iguais. Nós escolhemos padrões que, de facto, tenham a ver connosco, enquanto cultura portuguesa. É isso que nos diferencia. E outro dos pontos também que vocês produzem, para quem? Para as mulheres portuguesas. Certo. Os nossos biquinis não são muito pequeninos, embora tenhamos alguns asa delta e fio dental. Mas temos, essencialmente, biquinis que as mulheres portuguesas sintam confortáveis na praia. Sim, é muito adaptado ao corpo da mulher portuguesa. Atreva-se e faça furor este verão com o seu biquini.